e bora lá torcida virrubra jogão amanhã já começa o final de semana aí com atrativo né Botafogo e Náutico no Rio de Janeiro é um time que chamusca treinou até um pouco tempo atrás é conhece muito bem ali o elenco conhece o que tem de bom e o de não tão bom então é buscar o resultado positivo fácil não vai ser não né daí para frente agora não tem mais nada fácil no campeonato brasileiro da série B né todo mundo aí contratou quem tinha que contratar fez mudança de técnico é o Botafogo cresceu muito na tabela tá aí na terceira posição então é um jogo de seis pontos para o Náutico é o Náutico quer chegar a série A tem que arrancar o resultado positivo como fez no primeiro turno no primeiro turno o Botafogo veio a Recife e o Náutico teve um belo resultado amanhã às dezesseis e trinta é o Náutico pega o Botafogo desta vez no Rio de Janeiro é já aí com regularização do Júnior Tavares né que pode assumir aí a a lateral esquerda é um cara que joga bem é um cara se ele veio aí motivado né com a saída do esporte deve querer mostrar a Pernambuco que o futebol dele não é não é só aquele que ele fez e teve no esporte né ele quer crescer aí é um cara jovem é um cara que tem tudo para para se dar bem no futebol né um cara que já jogou fora do país é um cara que tinha status de craque né para atravessando aí uma má fase né a gente não sabe o que é ontem a gente tava brincando lá no programa com o Roberto dizendo que às vezes é o Danone ou o gelo que atrapalha os jogadores né e tomara que ele venha a gente sentiu ele aí um pouco acima do peso em relação ao que ele vinha quando chegou ao esporte né mas é um cara que tem muito ajudar o Náutico sim tem um bom cruzamento tem uma boa bola parada né os treinadores lá inventaram ele de meia que não deu muito certo mas ele sempre tá à disposição do treinador e do time e é por aí né o Náutico tem que tem que trazer o bom resultado é não pode desgarrar ali do grupinho dos quatro melhores classificado né e o STJD atrapalhando aí uma o Náutico o Náutico né o Nino o Camutanga é o Náutico tá tentando aí o efeito suspensivo aí para o jogo contra o Botafogo se não é mais um desfalque né já não vai ter o Raun que é um grande jogador é um cara que ajuda muito ali o Vinícius e o Jean Carlos e tem que voltar a funcionar não é o ataque do Náutico tem que voltar a funcionar tem que fazer gol tem que trazer o resultado positivo para os aflitos né não ficar acomodado aí aceitando muito essas derrotas dentro de casa né o conformismo não o time tem que ir para briga né o estilo do Hélio dos Anjos era mais brigão sempre tava ali puxando o time para cima né cobrando muito um pouco parecido chamusca mas é mais comedido é um cara mais calmo é um cara mais tranquilo é um cara que procura ver o jogo de outra maneira mas chamusca tem que ir mostrar aí para que tu veio né até agora a gente não tá vendo o toque do chamusca no time né é a mesma história que tinha desde o início do ano Jean Carlos cruzando bola fazendo o gol batendo falta fazendo o gol procurando no Vinícius aquela meia jogador tu tem a mesma jogada tu tem que procurar alguém que faça algo diferente por quê porque os adversários já manjou né então todo jogo do Náutico agora tem um cara em cima de um Jean Carlos tentando desfazer o jogo dele né E aí fica difícil né fica difícil é um cara que corre muito é um cara que diga muito é um cara que procura sempre o gol mas está ali com marcação cerrada é complicado né ele não tem a liberdade como tinha a jogos atrás né como tinha no início da competição ninguém tava sabendo a qualidade que ele tava tendo dentro de campo né nos cruzamentos nas bolas paradas no toque de bola né na saída rápida fazendo o falcão é o facão pela lateral do campo sempre procurando a bola quer dizer ele tinha um esquema de jogo que todo mundo foi estudando os treinadores foi estudando foram vendo os pontos fortes do Náutico e estão neutralizando né e o resultado tá aí um bocado de partida sem vitória sem fazer gol né e chegou a hora a hora é essa de ir no Rio de Janeiro e arrancar esses pontos aí do Botafogo né que é buscar a vitória não vim é o empatezinho serve ajuda muito porque é um confronto direto e aí teve um bom resultado já no primeiro turno consegue parar ele aí né não deixa ele ele subir os três pontos de uma vitória é segurar e a outra marézinha que tem aí prejudicando o nosso que é o Caio Dantas né rapaz outra contusão não vai poder jogar por enquanto tá aí com isso ainda que era uma grande esperança lá do Santos um grande atleta uma promessa também não tá fazendo bons jogos o Paiva parou de fazer gol é aquela correria mas não tá ajudando o ataque do Náutico então o Chamusca tem que tem que buscar chamusca uma solução aí para esse time né para trazer a vitória é o que o Náutico tá precisando no momento é dos três pontos e subir aí na tabela então é isso torcida ao Virrubra curta compartilha manda aí para o grupo do WhatsApp se inscreve o canal tá crescendo aí segunda-feira a gente tá por aqui com o resultado da rodada um abraço mesmo